A Comissão de Segurança Cidadã da Câmara do Recife se reuniu para fazer a distribuição e dar parecer a projetos em tramitação na Casa. Sob a presidência do vereador Almir Fernando e com participação do vereador Zé Neto, quatro propostas foram discutidas e aprovadas. O projeto de lei ordinária nº 264 de 2022, de autoria de Natália de Menudo, que dispõe sobre a cassação de licença de funcionamento de estabelecimento que comercializar, adquirir, transportar, estocar, revender produtos oriundos de furto, roubo, estelionato ou outro ilícito penal no município do Recife. O projeto de lei nº 7 de 2023, de autoria da vereadora Liana Cirne, que institui a política municipal de linguagem simples no poder público municipal. O projeto de lei nº 56 de 2023, de autoria de Andresa Romero, que cria o Cadastro Único de Violência Doméstica no âmbito do município do Recife. E o projeto de lei nº 67 de 2023, do vereador Chico Kiko, que torna obrigatória a instalação de portais de detectores de metais nas creches e escolas da rede pública e privada do Recife. A Comissão de Segurança Cidadã volta a se reunir no dia 23 de maio.